Olá, seja bem-vindo à TV HBR Brasil. Hoje nós recebemos Carlos Mello, que é professor do Insper, no evento de cenários 2014 da Harvard Business Review. Vamos conversar um pouco sobre essas tendências, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, ou quais são os caminhos possíveis para os anos futuros. Olá, tudo bem, Carlos Mello? Como vai? Tudo bem, prazer estar aqui. Você acredita que a influência do mundo nesse cenário também não acaba orientando um pouco a movimentação independente de quem está no poder? Orienta, mas os dados que o professor Muzá, que eu apresento de manhã, são muito interessantes. Inclusive, nós temos perdido status. Aliás, o fato de que nós tenhamos tido tanto status nos últimos anos nos prejudicou, nos colocou na situação de queridinho do mercado internacional. E o mercado teve uma enorme boa vontade com a gente, foi até, de certa forma, leniente, dentro das suas arbitragens, quando o governo começou a errar. É claro que isso é mais uma pressão, é mais um aperto. Mas, por outro lado, você pode ter uma interpretação no governo, que é uma corrente forte, de que nós temos mercado interno suficiente para dar respostas a isso. Nós temos recursos o suficiente para dar respostas a isso. O que nós precisamos ter claro é que o diagnóstico pode ter errado. Certo. Quem é que diz que o governo necessariamente fará o diagnóstico correto? O governo pode ter o seu próprio diagnóstico e achar piamente que ele é o melhor, que ele é o mais correto e que lá no final vai dar tudo certo. Não sei por que a gente precisa acreditar que as pessoas sempre vão agir racionalmente de acordo com o nosso ponto de vista. Elas podem agir racionalmente de acordo com o ponto de vista delas. Exatamente. Acho que uma coisa que tem de você traçar cenários, de você fazer um forecast sobre qualquer ambiente ou qualquer contexto, tem essa questão, que a gente tem a ilusão da racionalidade, que talvez a estatística nos traga, a qualeta de dados nos traz, mas que ela é muito mais irracional ou ideológica do que a gente pode imaginar. Acho que normalmente a gente vem de uma vertente muito analítica, racionalista, que a gente olha para os números, não brigamos com os números, mas o mundo não é assim. Se o mundo fosse assim, não estou querendo dizer que o Brasil vai para esse caminho. Lógico. Nenhum país teria ido para uma grande crise. A Argentina não teria ido para o caminho que foi. A Venezuela não teria ido para o caminho que foi. O Brasil já não teria ido no passado para onde foi. Sim. Então, quem é que disse que vai fazer a coisa certa só porque é do meu ponto de vista a coisa correta? Acho que a gente tem que relativizar isso. O Brasil tem muito potencial. Eu concordo com o professor Lazzarini, quando ele disse que se houver uma pequena melhora, talvez seja um sinal muito eloquente, isso pode ser muito importante de fato. Claro, temos que apostar nessa perspectiva também. Agora, os atores não são necessariamente racionais do nosso ponto de vista, eles são racionais do ponto de vista deles. Isso acho que é importante a gente... Então, para a gente, nessa nossa reta final, minha última pergunta é, e sobre o seu ponto de vista, o bienio que a gente tem agora, 2,14, 2,15, é positivo, negativo, neutro ou vamos ver? Eu acho que vai ser muito, vai ser bastante complicado. Ele pode, ao fim e ao cabo, se tornar positivo. Ele será complexo, né? Ele vai ser complexo, ele vai ser de muita turbulência, de bastante volatilidade, muito conflito. Porque, veja, quem quer que ganhe eleição, terá um desafio muito grande em 2015. Qualquer um terá um desafio muito grande, que é o desafio do ajuste. Certo. Alguns podem fazer esse ajuste com mais... Com menor resistência. Mais destreza. Com destreza também. Mas, mesmo assim, o ajuste significará um grande conflito. Não se faz ajuste sem conflito. Significará um grande conflito. E outros podem se negar a fazer o ajuste. Sim. Então, qualquer que seja o resultado, há um imperativo do ajuste. O ajuste implica em turbulência. E o não ajuste também. É escolher a turbulência que a gente quer. Então, a gente não tem condição de dizer que não haverá turbulência. Algum tipo de turbulência haverá. Muito obrigado, então, Carlos Mello. Nós conversamos com o Carlos Mello, que é professor do INSPER. E se você quer saber um pouco mais sobre os nossos cenários, sobre o evento Cenários e a cobertura de tudo o que aconteceu aqui, basta continuar assistindo aos nossos vídeos. Muito obrigado.